Abra-se as portas Pra que o rei da glória entre Abra-se as portas Pra que o rei da glória entre Jesus, tu és tão grande E nunca está distante Eterno é o seu amor por nós Deus forte e poderoso ele é Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abram-se as portas Pra que o rei da glória entre Abram-se as portas Pra que o rei entre Jesus, tu és tão grande Oh, 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 oh Nunca está distante Eterno é o seu amor por nós Deus forte e poderoso Ele é Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora Ele habita em mim E eu sou dEle, e eu sou dEle Agora Ele habita em mim E eu sou dEle, e eu sou dEle Agora Ele habita em mim E eu sou dEle, e eu sou dEle 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 Amém Obrigado por assistir.